E se é hora de você chegar? Chegando no meio-dia! Ué, não é meio-dia a hora do almoço? Que hora que eu tenho que chegar, então? Você poderia muito bem chegar mais tarde! O dinheiro que você me deu não é o suficiente! Como assim não é o suficiente? Eu não sei o que você anda fazendo com esse dinheiro! Eu tava trabalhando até agora! E agora eu cheguei pra almoçar e... o que que eu vou comer? Nada, porque não deu pra comprar nada! Então por que que você não vai lá e compra alguma coisa pra gente comer? Ah, você quer que eu vá lá comprar alguma coisa? Sabe de brincadeira? Eu tô falando sério! Eu tava trabalhando até agora! E você vem aí querer falar pra mim comprar uma coisa pra nós comer? Pode deixar! Eu vou lá comprar uma coisa pra mim comer! Agora mesmo eu vou lá pra comprar uma comida pra mim! E a minha? A sua? Você compra com o dinheiro que eu deixei pra você comprar? Como que eu vou comprar se eu já comprei algumas coisas e não me sobrou dinheiro? Eu já disse que você é quem tem que ir no mercado e você fazer as compras! Pra você saber como que é o preço das coisas! Eu vou lá comprar a minha comida! Caso sobre dinheiro eu compro pra você também! Senão, você que se vire! Você tem que entender que eu trabalho desde as 8 horas da manhã! E eu chego em casa e quero almoçar! E você vem falar pra mim que não tem comida! E eu já vou! Ah, e da próxima vez, se você quiser alguma coisa! Então você que tem que deixar dinheiro pra mim comprar! Como você precisa de tanto dinheiro assim pra fazer uma comida? Meu Deus do céu! Eu nunca vi precisar de tanto dinheiro! Uma mulher só! E outra! Como que eu vou chegar mais tarde do trabalho? Eu tenho horário pra almoçar! Eu tenho horário pra entrar! E eu tenho horário pra sair! E eu tenho horário pra sair! Não é que eu preciso de tanto dinheiro assim! Eu preciso do necessário! O suficiente! A quantidade que você me deixa não é o suficiente! Você tem que entender que as coisas estão caras! Mas olha! Você vai lá? Vai! Compra lá! E eu espero que você compre pra mim também! Porque eu vou estar aqui te esperando! Como eu já disse! Se sobrar, eu pego! Oi, vizinha! Tudo bem? Oi! O que que tá acontecendo aí? Eu ouvi que vocês estavam brigando! Estavam gritando aí! Ah! Então você estava escutando a briga toda? Estava de enxerido, escutando tudo? Não! Não! Não estava escutando não! Eu só estava... É que eu estava ali em casa! E como estava gritando muito alto! Daí eu acabei escutando! Né? Aí por isso! Mas o que que está acontecendo? Ah! Se você escutou! Acho que você já deve ter sabido o que que está acontecendo! Se você estava escutando! Não! Isso eu sei! Né? Mas eu queria saber de você! O que que você... Né? Por que que você está assim? Brava! Desse jeito, né? Ai! Olha! O que aconteceu é a mesma briga de sempre! Meu marido, ele não deixa dinheiro suficiente para comprar comida! E ele chega e quer que tenha um almoço para ele! Mas como? Se o dinheiro que ele deixa não é o suficiente! Eu preciso comprar outras coisas para casa também! E aí não sobra! Não tem como! Ele quer que eu faça milagre com o dinheiro que ele deixa! Ai, entendi! Ai, entendi! Mas assim, se ele deixa o dinheiro para você e você não consegue pagar e eu vi que ele saiu comprar uma marmita para ele, né? Eu acho que é melhor você então comprar uma marmita para você e com o dinheiro que ele te dá! E assim, não precisa ficar toda essa brigaiada aí de vocês discutindo toda hora por causa de comida! Ele que compra a marmita dele lá com o dinheiro dele e você compra com esse! E pronto, acabou! Está resolvido! Ah, mas se fosse tão simples assim, né? Com certeza ele vai achar ruim, ele vai reclamar porque o dinheiro que ele deixa ele quer que eu faça um almoço para ele! Mas não tem dinheiro suficiente para ficar fazendo almoço! Ele não entende isso! É verdade, mas então tenta conversar com ele com mais calma também, né? Às vezes é até melhor! É, às vezes tem que parar e conversar para ver se a gente se entende alguma coisa mesmo! Mas tá, eu vou indo lá! Tchau! Tá bom então, tchau! Ai amor, pronto, cheguei! E aí? Ah, eles estavam brigando por causa de comida mesmo, que ela não fez comida lá para ele e daí ele ficou brava porque ela não tinha feito, mas é isso! Deus não briga sempre! Ah, entendi, é que a gente ouviu tudo, né? Só que agora é a questão deles, mas a gente não tem mais o que comer porque na bagunça ali, na confusão, a gente derrubou tudo e eu não tenho mais dinheiro para comprar marmita e agora? Ai, agora eu não sei amor! Agora a gente fica sem comer mesmo porque não tem dinheiro, não tem comida, nada! Como é que a gente vai comer? Ah, mas agora eu tô com fome, né? O que a gente vai fazer? Ah, se você tá com fome eu não posso fazer nada, gente, não tem dinheiro, vai comprar com o quê? E a outra comida que a gente tinha, a gente derrubou tudo no chão, desperdiçou, saindo correndo lá para ir ver a briga deles? Mas é a única comida que a gente tinha, né? Tá, mas agora acabou! Não tem mais! Agora a gente fica sem comer mesmo! Amanhã a gente vê se a gente come alguma coisa! Você vai ter que arrumar alguma coisa, um bico para fazer para eu ter dinheiro, senão não tem dinheiro! É o jeito mesmo, né? Hoje a gente fica sem tomar água mesmo! Tá, bom! Alô? Oi, seu Reginaldo, tudo bem? Então, rapaz, eu queria ver com o senhor que, assim, aquela casinha que o senhor tem de aluguel, ela tá disponível ainda? Ah! Então, rapaz, eu vou querer alugar ela! Não, não é para mim com a esposa, não! É para mim sozinho mesmo, sabe? É que não sei se o Reginaldo, se nós vamos separar, mas pelo menos, assim, dá um tempo, sabe? Porque, ah, rapaz, nós não estamos se entendendo mais, é muita discussão, sabe? Muita briga, então é melhor que cada um casse seu rumo, né? Pelo menos, assim, para dar uma esfriada na cabeça, né? Mas, então, tá bom, eu vou estar entrando em contato com o senhor aí até de tarde, aí eu, para mim, está indo fazer uma visita aí para mim ver, então, tá? Tá bom, muito obrigado, seu Reginaldo! Tchau! Obrigado! Ó, vizinha, as coisas estão complicadas lá em casa, sabe? Meu marido nunca deixa o dinheiro suficiente para comprar comida e ele fica cobrando que eu faça comida para ele, que eu faça o almoço dele, mas como? Se não tem dinheiro suficiente, ele quer que eu faça milagre com dinheiro para se multiplicar agora, e a água também, não está indo água o suficiente, tem vezes que está tendo corde de água lá em casa, ele não está nem aí para isso, nem se interessa falar com o dono para ver o que está acontecendo, ele não dá a mínima! Nossa, nossa, vizinha, sério, ele te dá tão pouco dinheiro assim, mas ele quer ainda que você faça comida para ele, não estou entendendo essa história direito, mas a parte da água de casa, você já não chamou o dono para ir lá ver o que está acontecendo? Às vezes é um problema no encanamento, né? Ele tem que ir lá ver! Então, é eu que tenho que correr atrás, eu que tenho que fazer tudo, sabe? Ele que estava com o número do dono, na verdade, eu tenho que pegar com ele, porque ele não está nem aí, ele podia até falar pessoalmente com o dono se ele quisesse, mas ele não está nem aí, ele faz pouco caso para isso, sabe? Mas ele já disse, já que ele vai alugar uma outra casa, se ele vai alugar, eu vou com ele, eu vou com ele, eu não vou ficar nessa casa aqui, não! Ué, mas ele quer alugar para ele ir sozinho ou quer alugar para você ir com ele? Ele disse que ele quer alugar sozinho, mas se ele vai para lá, a gente é casado, como que ele vai alugar uma casa sozinha assim? Não tem a se de alugar a casa sozinha, não, eu vou junto e deixar essa casa desse jeito, aí vai ter dinheiro como? Dinheiro só para ele, comprar as coisas para ele, vai me mandar dinheiro como? Não tem que nós estar junto, para nós fazer as coisas junto e deixar essa casa desse jeito e eu ficar aqui assim? Não, não vai não, se você vai alugar uma outra casa que vai ser melhor, eu vou junto. É, se vocês são um casal, vocês têm que fazer as coisas juntos, né? Só que você tem que conversar melhor com ele, porque é muito estranho esse papo de ele querer se mudar sozinho, tipo do nada, é por causa que, será que é porque vocês estão brigando muito, que ele quer ir morar sozinho? Ah, brigando muito. Olha, a briga que a gente tem, a discussão que a gente sempre tem é por causa de comida, porque ele não deixa dinheiro suficiente. Ele chega lá e fala, cadê a minha comida, cadê a comida que eu quero, mas como que eu vou fazer comida? Como que eu vou cozinhar se não tem comida? Aí ele fala, ah, comprou com o dinheiro que eu te deixei, mas o dinheiro que ele deixa não é suficiente, eu preciso comprar as coisas pra casa, preciso comprar o básico, e aí não tem dinheiro pra comida. Eu falo pra ele que ele mesmo devia ir lá e ele comprar a comida. Por quê? Porque daí ele tem noção de que as coisas estão caras, de que não tem dinheiro suficiente pra tudo que ele quer. É verdade. Melhor vocês conversarem direito sobre isso, por causa que tá complicado, né? É até ruim, já que vocês são casados há tanto tempo, né? Agora aconteceu um negócio desse. Muito obrigado. Mas é melhor vocês conversarem melhor sobre isso, né? Sim, com certeza, mas isso de ele querer alugar uma casa pra ele e morar sozinho, também não foi uma coisa que ele veio conversar comigo, não. Foi uma coisa que ele me avisou depois que ele já tinha combinado com o dono da casa. Eu achei muito falta de respeito isso que ele fez. Eu não deveria ter me consultado primeiro? Não, essa história de morar sozinho é péssima. É verdade, mas eu vou ter que ir lá agora fazer comida, mas, olha, conversem direito, sabe? Pra não acontecer nada com vocês. Então... É verdade. É complicado, mas qualquer coisa eu te empresto água lá de casa, não tem problema. Ah, é? Aham. Obrigada, então, Zinho. Só pra não ficar sem, né? É ruim ficar sem água em casa. Ah, é complicado demais. Sei que às vezes acaba a água ali em casa, por causa da... Você me para aí, mas eu vou... Eu vou lá, então. Tá bom, então, Zinho. Até a gente se fala depois. Tchau, tchau. E aí, por que que só esse tanto de água? Você não trouxe água pra mim tomar banho também? Não, essa daqui é a água do meu banho. Que do seu banho? Eu vou tomar banho com essa água? Não, eu que vou tomar. Você quem tem que resolver as coisas comigo. Você é uma egoísta. Por que que você não pensou em mim também? Eu preciso sair. Você pensa que eu também preciso tomar banho? Penso, mas é que você que não tá pensando em mim. Porque você tá querendo arrumar uma casa pra você morar sozinho. Isso sim que é egoísmo. Isso sim que é só pensar em você. Não tá pensando mais na gente. Não tá pensando na casa que eu vou ficar com pouca água. Então eu tô arrumando uma balde aqui pra mim. Não é pra você, não. É por causa desse tipo de atitude que eu tô querendo sair. Porque você só pensa em você mesma. Não, não, não. Eu tô fazendo isso porque você quer sair. Porque é você primeiro quem começou. Você quem começou não dando dinheiro suficiente pra eu comprar as coisas pra casa. Você quem começou a fazer pouco caso pra as coisas da casa. Economizar? Você já viu o preço da comida no mercado? Não, você não tem noção dessas coisas. Mas como que eu vou ver se isso não é trabalho meu? Isso é problema teu, problema da mulher. Mas eu vejo e eu tô te dizendo que a gente precisa de mais dinheiro. E você não acredita em mim? Você não confia na minha palavra? Mas eu vou tomar banho. Não quero saber, não quero saber dessa ladainha toda. Eu quero tomar banho. Eu preciso sair, deixar essa água aqui porque eu vou tomar banho. Eu vou usar essa água. Por que você não pega um balde maior e já pega água pra nós dois? Nem eu já disse que essa água eu peguei pra mim. Não tem nada de nós dois, não. Você quer ser egoísta? Eu tô sendo egoísta também. Então faz o seguinte, não toma banho nem eu e nem você. Vizinhos, desculpa, você estava aí. Eu nem percebi que você estava aí. Mas também, o que vocês estão fazendo aí? Não, é que a gente estava aqui pra ver se vocês não precisavam de água, né amor? Precisando de água? Olha, fala bem a verdade, né? Vocês dois aqui, de olho na nossa conversa, vocês estavam querendo cuidar da nossa vida. Porque vocês dois são dois fofoqueiros. É isso que vocês são. Fica querendo se meter onde vocês não são chamados. Vocês não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui não, não é? Ah, bom saber então. Vocês em vez de ajudar a gente fica aí fazendo fofoca, é? Quantos que está o quilo do pescoço, hein vizinho? Fala pra mim. Por que você não vai cuidar da sua vida, rapaz? Você, a sua mulher, eu até entendo, né? Mas como já é feio de uma mulher ser fofoqueira, imagine um homem, cara. Cria vergonha na tua cara, vá fazer um serviço, rapaz. Você tem que ficar cuidando da vida dos outros. É feio os dois fazerem isso. Tanto faz, mulher ou homem. Olha só, os dois têm vergonha na cara mesmo. Nossa, quanto tempo a gente precisando de uma ajuda e eles em vez de ajudar, fica aí cuidando da vida da gente, mas ajudar, perguntar se a gente quer tomar um banho aí, né? Não sabe perguntar se a gente está precisando de água. É, sabe como é que está a situação e não está nem aí para ajudar aqui, é só fazer fofoca. Nossa, eu tenho uma raiva de gente assim. Nossa, cara, só sabe cuidar da vida dos outros, sabe? Parece aquelas velhas, só falta pegar e colocar a cadeira na frente da casa, assim, sem sentar. Jogou água sem querer, mas bem que mereceram. Eu devia ter jogado é neles por querer mesmo. Não, não é isso que vocês estão pensando, não. A gente só estava aqui que a gente mora do lado da casa de vocês. E por isso que a gente escutou, né? A gente veio ver o que estava acontecendo, para ver se a gente podia ajudar vocês, para ver se estava faltando água, porque aqui esse problema do encanamento aqui é bem difícil mesmo. Mas assim, vamos ver, vamos conversar certinho para ver. Vocês vão se mudar mesmo? Mas por que vocês vão se mudar? É pela falta de água, de não conseguir tomar banho, é isso? Tá vendo? É por isso que é bom que a gente vai se mudar mesmo, porque desse jeito não vai dar. Por isso que a vida da gente não vai para frente. Um monte de vizinho fofoqueiro, invejoso, igual isso daí. O que você quer saber, rapaz? Se não vai se mudar por causa de falta de água ou não? Você, em vez de estender a mão, querer ver se a gente precisa de ajuda para carregar a mudança, quer saber o motivo por que não vai se mudar. Eu já estou cansado de vizinho fofoqueiro e curioso. Ó, eu vou lá para dentro, dá licença. Ah, eu vou também. Vizinho. Ô, vizinho. Não, não. Ô, ô, espera. Ai, ai. Fazer o quê? Depois a gente tenta conversar para ver. Tchau.